Ei pessoal, tudo bom com vocês? Eu estou bem, graças a Deus. Eu estou aqui hoje com uma receitinha diferente para vocês. Uma receitinha de bolinho de cará. Não sei se vocês já ouviram falar no cará. Ele parece inhame. Um pedacinho de mais ou menos 400 gramas deu esse tanto aqui. Então ele é um cabeção muito grande. E vou cozinhar agora com um pouquinho de sal para poder estar a gente fazendo os bolinhos. O sal vai ser só um pouco assim. Eu vou levar para cozinhar e depois eu volto mostrando para vocês como vai ser o nosso bolinho de cará. É a tia Marta que está falando. Eu quero tudo de bom na vida de vocês. Eu espero que vocês estejam bem. Que vocês vejam com alegria os vídeos de todas as pessoas. Não só os meus, mas de coração e de bom grado. Ajudar quem está no canal. Ajudar as pessoas. Isso faz parte da nossa humanidade. Ajudar alguém. Então, pessoal, aqui eu vou deixar para vocês um bolinho de cará, tá? Bolinho de cará. Depois do cozido eu volto mostrando como vou fazer. Já está tudo amassado aqui, ó. Fiz o purêzinho, bati bem mesmo, amassei bem mesmo com o garfo, tá? Agora eu vou estar colocando aqui, ó. Um ovo inteiro. O orégano. A linguiçinha calabresa. A pimentinha do reino. O temperinho de alho e sal. Agora aqui o cheiro verde com a cebola branca, cebola de cabeça. O cheiro verde é a salsinha e a cebolinha. Agora é só fazer aqui, misturar tudo muito bem. Até ficar bem misturadinho mesmo, tá, pessoal? Pessoal, eu vou estar adicionando também. Três colherzinhas dessas de farinha de trigo. Essa aqui é a colher grande. Três, tá? Três colheres para poder dar o ponto de enrolar. Da gente enrolar os biscoitinhos, os bolinhos para poder fritar. Então a máscara vai ficar bem firminha mesmo. Vai fazer as bolinhas. Passar na farinha de rosca. Lembrando, gente, que o óleo tem que estar bem quente. A gordura tem que estar bem quente para poder estar fritando ele, tá? Para ele não embebedar, né, no óleo. Aqui, ó, passando farinha de rosca. Tem que misturar a farinha de trigo até ela se incorporar todinha na massa, tá? Para poder dar para enrolar, assim, os bolinhos. Bolinho de cará. E aí E aí E aí E aí E aí Depois dele todo enrolado Ele vai ficar assim Agora depois eu vou mostrar Na hora que tiver frito, tá bom? Acá pessoal O bolinho ficou muito bom Tá? Não ficou embebedado Na gordura A gordura, conforme eu falei, tem que estar bem quente E tampando O salgadinho Os bolinhos, tá? Ele tem que tampar o bolinho Você pode seguir passo a passo como está explicando no vídeo Que vai dar muito certo Para a gente na casa Aqui ó, está enroladinho assim A gordura bem quente Olha que beleza que ficou Ficou sequinho Não ficou embebedado no óleo não Ficou muito bom mesmo Eu vou partindo Que vocês vão ver como está lá dentro A casquinha ficou até crocrante por fora Aqui ó Não ficou encharcado na gordura Bolinho De cará Já vi aí broa de cará Bolo de cará Mas eu fiz bolinho de cará Frito Não ficou embebedado não Ficou muito bom Ó Partir mais um Muito bom mesmo Bolinho de cará Agora o que eu te falei O cará parece com inhame Ele não é só na hora de lavar Mas na hora de comer Ele lembra muita batata O óleo tem que estar bem quente Gente Por favor Se colocar no óleo frio Ele vai desandar na gordura E a gordura tem que tampar o salgadinho O óleo tem que tampar o salgado Ó Um beijo da Tia Mata pra vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau pra vocês Tchau, tchau Tchau E aí Tchau E aí Tchau E aí E aí